Gabriela Barros encanta fãs com o look grávida mais bonita que já vi. Gabriela Barros está a grávida de uma menina. A meio do tempo de gestação, a atriz marcou presença no festival da canção. A artista mostrou-se sensual num vestido preto com a barriguinha já bem saliente. Os seguidores não pouparam-nos elogios e encheram a caixa de comentários de Gabriela Barros, linda. Gata que é gata tem brilho próprio, linda maravilhosa a grávida mais bonita que já vi, brasa. A atriz anunciou a grande boa nova ainda em fevereiro. Um bebê fruto da união com o ator brasileiro Miguel Tiré, de 40 anos. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, a artista aproveitou o Dia Internacional da Mulher para revelar que está à espera de uma menina. Aproveitando a ocasião e a celebração do dia, nada mais propício do que contar que vem daqui mais uma menina com M de mulher bem grande. Que privilégio ser uma de nós. Temos uma força e um poder inigualável então quando juntas, pode ser mesmo explosivo. Começou por escrever nas redes sociais. Gabriela Barros aproveitou ainda para deixar uma mensagem de agradecimento às mulheres especiais da sua vida. A todas as mulheres da minha vida, obrigada por me inspirarem tanto sem sequer saberem. Feliz Dia da Mulher a todas hoje e todos os outros 364 dias de todos os anos que estão por vir, escreveu. Feliz Dia da Mulher a todas hoje e todos os outros 364 dias de todos os anos que estão por vir, escreveu.